Um homem morreu após bater o carro na traseira de um caminhão, na manhã desta sexta-feira, 23 de dezembro, na Ipia, do Distrito Federal. Com o impacto, metade do veículo foi parar embaixo do caminhão. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encontrou o motorista preso às ferragens, já com sinais incompatíveis com a vida. A vítima não foi identificada. Segundo os militares, o condutor do caminhão parou no acostamento para fazer uma ligação, quando o carro atingiu o veículo. Ele não se feriu e não necessitou ser transportado para um hospital. Durante o socorro, o acostamento e a faixa da direita da Ipia ficou interditada para o atendimento. As polícias militares civil foram acionadas. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto